Com 74 milhões de orçamento de transferências, mais o que vai chegar com a venda do Bruno Fernandes, a gente vem forte pra buscar grandes reforços no episódio de hoje. Episódio esse que é decisivo demais, quartas de final da Champions League, primeiro jogo lá no estádio da Juve, depois temos o Wolverhampton na 33ª rodada e logo na sequência o jogo da volta na Champions no Old Trafford. Vamos pra cima dos caras. Agora sim, a grana do Bruno Fernandes chegou e a gente tem 217 milhões de euros e 25 milhões pra orçamento de salário. A gente não perde tempo, a gente não dá mole, vocês já deram uma boa, uma excelente sugestão. Nos últimos tempos aí, principalmente na seleção brasileira, o Neymar não tá mais como ponta esquerda. Tal Vini, ele tá jogando como meia atacante, mas será que o Neymar nessa posição vai render bem? 90 de overall, eu acho que ele vai se dar de boa e vamos já fazer esse teste contra a Juve. Não, a gente vai testar contra o Wolverhampton, o Neymar de meia atacante. E pra você que tá amando e tá curtindo de verdade essa série de coração mesmo, mano, eu já peço que fortaleça aí o trampo, deixa o like, não custa nada e impulsiona cada vez mais essa nossa Mega Master League. Se inscreve também no canal, caso ainda não seja, ative o sininho, me siga lá no Instagram e confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol virtual, mobile e tal, uma série maneira de DLS 22. Aliás, se você não conhece, cara, eu te convido a assistir, realmente tá insano, de coração mesmo, tá emocionante já na divisão lendária. E autores do árbitro, tem bola rolando, quartas de final da Champions, a gente tá com alguns jogadores bem cansados, mas vamos né, cara, é o que tem pra hoje. Bola na área, falhou feio a defesa, De Gea não, defesaça e olha que a gente nem colocou o bufom pra esse jogo. Tem bola ali, tentando giro, camisa 7 e perde. De Gea tá salvando aí, mano, a gente tá dando uma moral a mais pra ele. A Juve de novo, Rabiot, tentou passagem ali, rola ela no coutinho, olha onde tá, chute no meio do Rabiot, De Gea novamente. Sai mais uma jogada do United, vamos botar ela no chão, o Ney tá pedindo ali, Alex Telles tabela com ele, vamos chegar, Antony, boa no Antony, capricha Antony! Bola passa muito perto. Bruno Guimarães pro Antony, vamos lá, CR7, opa! Ah, pegaram o brasileiro, vai pintar o primeiro amarelo e é pro Pogba, jogador de marcação excelente, né, velho? Um bote dele errado aí, o cara vai pra rua. Vamos jogar nessa moral, vamos jogar pra cima dele, pra forçar o segundo amarelo. Aí vamos de saca, Bruno Fernandes, tapa no De Jong, limpa essa, Alex Telles invadiu a área, olhou, cruzou, Cristiano! Nossa, bola bateu na cabeça, a gente não cabeceou. E o Coutinho desce, vem a Juve respondendo, o Sérgio Ramos ficou na saudade, Alex Telles, hum, tortou Alex Telles, Varane salva, Coutinho tá ensabuado, hein? Aí Bruno Fernandes pro Antony, saída rápida, De Jong, esticou ela no CR7. O Ney tá pedindo, vamos lá, Neymar, tenta dar uma velocidade, tá complicado, marcação, aperta. Ele esperou o momento exato pra tocar no Alex Telles, limpou, meteu na área, sobra, mata na caixa Bruno Fernandes. Aí o Ney, enfiada de bola, era pro Bruno, volta que é nossa, moleque. Alex Telles já cobra ela no De Jong, pra encarar, olhou na área, cruzou, Cristiano! O Ronaldo recua pro Perim, a segunda etapa, o Neymar tá mais cansado, né? A gente vai ter que meter ali o Albameyang pra dar um gás a mais nessa ponta esquerda. Tem Rabiou com ela, com o Chiesa, aí o Coutinho, oh, De Gea, De Gea, pega mais uma. Bate essa coxinha, é no De Jong, aí Cristiano, o Antony tá pedindo o CR7, malandrão, cavou essa falta. E o Pogba já tem amarelo, já é a terceira falta dele no jogo. Juizão chega pra conversa, e nada de dar o segundo amarelo. O Pogba, mano, tá caçando ser expulso desde o primeiro tempo. E era pra amarelo, olha a pancada que ele deu ali no tornozelo do Cristiano. Vamos lá com o Bruno Fernandes, já guardou três de falta nessa série. Quer o quarto, quer o quarto, vai, quer redir! Gol do Manchester United! Bruno Fernandes, camisa número 18. Na cobrança que fala, perfeita, né? Ela passa sobre a barreira, não foi tão alta, mas o suficiente pra balançar a rede. Excelente resultado até o momento, 1 a 0 fora de casa. Mas a Juve agora vai partir literalmente toda pro ataque. E já tem bola ali na ponta, cruzamento, toca no Varane, morre em escanteio. E o Pogba vem na cobrança, 40 minutos, segunda etapa. O Bameyang ajuda a defesa. E ela sobra pro Antony, é contra-ataque, tá o Cristiano ali pedindo. O Antony é ligeiro, é rápido. Vai dar o tapa, Cristiano já viu o Albameyang. Esse nem se fala, é mais veloz do que nunca. Acelerou pra linha de fundo e freou pra ganhar escanteio. Desde a Cresce, o Madiube não desiste, vem o Alexandro. Aí o Decílio adiantou ela pro Rabiot. Vai passar? Não passa, Varane bem preciso ali pra segurar. Bola esticada no Rabiot, já tava impedido o fim de jogo. Bruno Fernandes em bola parada. Infelizmente ele tá vendido, cara. Era uma oferta muito acima do que ele vale. E a gente quer testar aí, como vocês comentaram, o Neymar de meio atacante. E de repente buscar umas outras opções no mercado. Primeiro jogo aí das quartas. O Chelsea vence o Shakhtar lá na Ucrânia. O Atlético de Madrid e o Bayern de Munique empataram em 1x1. E o Liverpool tomou um sacode do Leicester City. 3x0 em pleno Anfield. E a gente tá muito ligado, né? Nossa situação, infelizmente, aí na Premier League é só brigar por uma vaga na próxima Champions. O título já tá longe. São 11 pontos do City. Mas o Liverpool aí é o quinto e pode nos tirar do G4 agora. Para tanto então, temos o Neymar ainda um pouco cansado mesmo sendo poupado. Mas o Bruno Fernandes tá mais. Então é a hora de testar o Neymar ali como meio atacante. E vamos colocar o Alba Meyang. Nossa, o Rashford tá seta pra baixo. Então vai o Alba Meyang como segundo atacante ali pela esquerda. Vamos sacar também o De Jong. Tá bem cansado. Eu vou colocar ali, mano, o Fred. Vamos dar uma chance pra ele. E lá na defesa, Sérgio Ramos vai dar lugar pro Lindelof. E, mano, o Eric Bailey no lugar do Varane. Alex Telles também pela esquerda. Vai sair pro Luke Shaw e pro jogo Yubisaka também, né? Vamos poupar praticamente todo o nosso sistema ali. E, cara, eu acho que eu vou poupar também até o De Gea, né? Bem cansado. Vamos colocar o Buffon seta pra cima. Bora, senhoras e senhores. Olha o Buffon aí. Só um detalhe que a gente contratou ele pra vencer a primeira Champions. Mas, em primeiro jogo, a gente colocou o De Gea. Porque tá numa melhor fase. Mas é claro que o Buffon sempre terá chances, inclusive aqui na Premier, como agora. Ó o Aubameyang. Já viu o Luke Shaw. Passou na boa. Olhou pra área. Cruzou. O Cristiano. Quase 1 a 0. Luke Shaw na latera. Bola pro Fred. Já domina. Traz pra frente. Esse é o Aubameyang. Olhou o Ney. Neymar como meio atacante pela primeira vez aqui no United. Antony limpou maneiro. Rolou pro Ney. Olhou ali. Tentou o passe pro Alba. Volta de novo. Defesa bate lá pra frente. Lindelof. Aí com o Fred. Vamos lá. Ney já vem buscar o jogo. Chama o Bruno Guimarães. Aí os brazucas tabelando. O Antony aparece ali. Mas quem recebe é o Diogo. Agora sim no Antony. Vamos. E é pra cima do Cold. Ele marcou. A gente volta a jogada. Até impedindo. O Bruno Guimarães pode chutar. Prefere no Fred. Agora Fred. Trabalhou. Nossa, velho. Tá difícil de achar espaço nessa defesa. A jogada é boa demais. Cruzamento na trave. Olha o Diogo chegando. Não marcou. Mas o Diogo foi lá e já toma. Tá fazendo uma grande partida. Até o momento o nosso lateral reserva. O Antony tá pedindo. Ele limpa a jogada e cava a falta. Vamos bater rapidinho, Antony. Tapa no Bruno Guimarães. Já viu o Ney. Neymar Júnior tá girando sobre a marcação. Trabalha no Fred. Alba Meyang tá ali. Mas o Luke Shaw é quem recebe essa pra cruzar. Olhou na área. Alba Meyang. Bota o goleiro dos Lobos pra trabalhar. Neymar na cobrança de escanteio. Olhou pra área com curva. Alba Meyang tenta. Luke Shaw na sobra. Que cacetada do nosso Latera. O goleirão fez milagre. A bola não saiu, hein. Valeu o esforço ali do jogador do Wolves. A para aí pro Ney. Tem um campo livre. Dá pra correr. Dá pra trazer essa na moral. O Ney já vem. Olhou ali o Alba Meyang. Tapa pra ele. Alba, vamos lá. Olha pra área. Tá sem espaço. Volta. Luke Shaw. Já deu uma pancada ali. O melhor lance do nosso time. Bola pro Ney. Bateu de primeira. Ela tinha um endereço. E o Neyter tá botando o Wolverhampton na roda. Tem bola. Ney. Aparece. Vamos voltar aí no Bruno Guimarães. O Anthony dá a opção. Tá passando o Diogo. Sempre ele ali chegando com perigo. Invadiu a área. Agora tem. Agora tem. Olhou pra trás dela. Pro CR7. Bola não chega. E vai acabar o primeiro tempo de um time só, né. A gente não deixou o Wolverhampton jogar. E é o seguinte, cara. Eu quero o Neymar novamente nesse time. E vamos jogar com ele. Mas só que a gente tem que visar. A gente tem que ficar de olho na Champions. Então vou meter ali pro segundo tempo o Van de Bic. Pra dar um descanso pro Ney. E o Cristiano, mano. Ele é interminável. Ele não cansa. Então ele segue de novo pro segundo tempo. Bruno Guimarães com ela. Adiantou no Anthony. Van de Bic. Nossa. Passe de letra. Olha o Cristiano. Abriu na moral pro Anthony. Tem espaço. Vai encarar a marcação. Caiu. Pediu o pênalti. Foi nada, cara. Foi nada. Segue o lance Eric Bailey. Ganha ali no alto. Bruno Guimarães. Já olhou o Van de Bic. Aparece o Fred. É o United seguindo na pressão. Enfiada de bola ali pro Aubameyang. Luke Shaw deu opção. Calcanhar era pra ele, velho. Não era pro Fred não, mano. Van de Bic. Gira. Rola no Bruno Guimarães. Pode chutar. Tem o Fred. Meteu no Anthony. A bomba. Goleiro novamente. Rosset Sá defende. Aí Raul Jiménez já pede do Eric Bailey. Eric Bailey ganha a jogada. Olhou pra área no Aubameyang. Defendeu. Olha o rebote. Afasta. E ela não sobra. Sobra sim. Agora com o Fred. Meteu bola ali. Forçou. Bruno Guimarães. Abre com qualidade no Luke Shaw. Aubameyang não foi. Mas o... O talento tá ali, velho. Recebe essa e não consegue. Van de Bic. Olhou passagem. Bruno Guimarães. Vamos lá, Alex Telles. É o Diogo. Aliás, o Alex não tá no jogo hoje. Diogo levanta. Cristiano. Trave de novo. Trave. A bola do United insiste em não entrar. Na verdade foi na trave, mas com desvio do goleiro. É esse canteio e tem bola pro Luke Shaw. Escorou. Vai Antony. Goleiro milagroso de novo. Não passa bola desse goleiro. É impressionante. Olha a testada aí do Antony. Foi lá no cantinho o goleiro espalmou. Van de Bic na bola. Levantou ela pro Antony. Subiu. Vai sobrar com o Fred. Ficou em posição ruim pra chutar. Mas ele domina e volta. Não, cara. Não era pra voltar, não. Era ali do lado. Olha só que bugada foi essa. E o Sheikah. Vem chegando over Hampton. Sheikah. Não passa do Buffon. Experiente, Buffon. Fim de papo, cara. Na moral, 0x0, véi. 0x0. A gente jogou pra cacete. Mas a bola... Quando o jogo... A inteligência artificial decide não deixar essa bola entrar. Ela não entra, cara. Finalização ali foram 8x7 na direção do gol. E agora, só pra dar uma ligada, né? Nossa situação ficou dramática porque o Liverpool encostou. Um pontinho pra nos tirar aí do G4. Cristiano lamentando aí por não ter feito o gol nessa partida, apesar de ter jogado bem. Mas olha o que temos agora contra a Juve. Robozão e Anthony C tá pra baixo, mano. Inacreditável isso. E a gente vai ter que ir no mercado buscar algumas opções. Meia atacante eu tô tentando o Neymar. Mas aí vamos precisar, então, ter um outro ponto à esquerda. E vamos ver o que a gente encontra aí nas negociações. É, eu sei que muita gente vai pedir sim o Vinícius Júnior. Olha só o Viní, cara. O salário dele tá em 9 milhões. Dá pra pagar. Valor no mercado, 40. Ele tá muito barato e já tá com 88 de over. Aí a gente tá fazendo uma série com ele aí de rumo ao estrelato. Aí eu acho que fica meio louco, né? Trazer ele agora. Mas podemos ver o som, né? Um ponto à esquerda ainda bom. Tá com 29 anos. Tá meio que em decadência. Mas dá pra manter esse overall ali. E vai ajudar bastante. O som pode ser a bola da vez. Porém, nossa, tá caro, hein? 85 milhões. Então podemos tentar um outro, mano. Que na vida real foi pro Bayern. Aqui ele tá no Bayern. Sá de uma, né? A gente tá na segunda temporada. Então ele já pode ser negociado. Vale a pena, mano. Que o senegalês é muito veloz e pode nos ajudar bastante. Vou dar só uma ligada aqui no overall dele, ó. Velocidade 93, mano. A gente precisa sempre ter um cara muito veloz pela esquerda. Já que, se liga, o som tem 86. É veloz, mas em comparação ao Mané, nem dá, né? Galera, vai curtir. Vocês comentaram bastante lá no meu Instagram também. Vamos oferecer aí 117 milhões. Cara, é uma oferta tentadora. Vamos 109, né? Calma, que ele vale 84. A gente dá 109. Vamos negociar agora o salário. Ele não tá convencido. O salário tá mais baixo em relação aos outros. Vamos meter 12 milhões. Dá bônus de atuação de gol e de vitória. Vamos ver se o Bayern vai liberar. Agora o negócio é segurar a vantagem que temos, já que não teremos o Cristiano. A gente vai com o Aubameyang de centroavante. Pela direita vai o Sancho. O Neymar joga pela esquerda porque o Bruno Fernandes vai de meio atacante. Dejei acerta pra baixo. Cansado. Vamos de Buffon, mano. Buffon pra ter experiência. Um grande goleiraço. É no Old Trafford. Vamos lá. 1x0. Vantagem é boa, cara. Porque se a gente fizer gol fora de casa... Aliás, não é tão boa, né? A gente só fez um gol fora de casa. Bruno Fernandes chega e toma. Adiantou ela pro Sancho. Linha de fundo. Cruzamento. Desviou. Aubameyang. Gol. Do Manchester United. Ieri Aubameyang. A gente reclamou de uma falta, viu? O Bruno Fernandes não quis nem saber. Foi lá, tomou a bola, tocou pro Sancho. Bola cruzada, teve desvio. Amorteceu pro Alba. 1x0. Agora a Juve tem que fazer dois pra conseguir a classificação. Já vem com o Chiesa. Sérgio Ramos experiente demais. Tirou essa bola mal bisaca. Volta aí com a Juve. Terceiro, quarto, uniforme esquisito. Parece o uniforme do Parma de antigamente. Coutinho domina. Tá jogando ali pela ponta. Invadiu a área. Tentou. Passou. Maneiro. Que exapendeu. Essa chance era a chance de ouro pra eles. Aí o Jorge tava ali. Sérgio Ramos faz o corte. Olha o Sancho. Calcanharzinho. Neymar dispara. Aubameyang. Que metida de bola pro Ney. Juan Quadrado na marcação do Ney. Vamos lá, Neymar. Pra cima deles. Para essa bola. Faz a graça. Nossa, o Quadrado é malandro. Ele não deu o bote. Opa. De Jong vai pegar. Quadrado levanta. Essa Alex Telly estira. É o início do segundo tempo. Já com o United tentando contra-ataque. Olha a jogada do Aubameyang. Se encaixasse ali, mano, era um adeus. Mas o Caio Jorge vem. Tocou pro Quadrado. Desarmado pelo Varane. Volta no Coutinho. Levanta. Bissaca. Vamos, Bissaca. Faz o corte. Aubameyang quase toma. Pogba entrou agora na segunda etapa. Já tava armando ali as jogadas. Vamos lá, Bruno Guimarães. Tira essa lá pra frente pro Sancho. Tem contra-ataque. Bruno Fernandes tá pedindo. De Jong também. A tabela é essa. O United desce. Opa. Pogba. Rapa ali. Vantagem. Neymar viu bem demais. O Sancho meteu um bolão. O Ney tá correndo. O Sancho vai pra dentro. Limpou. Rolou. Bruno Fernandes mais atrás pro Guimarães. A gente tá gastando tempo pra achar espaço perfeito. Vem bola pro Alba. Tava impedido. Sancho. Bruno Fernandes. Esse é o momento. Já viu ali o Alba Meyang. Dominou ela. Olhou pro meio. Neymar. Tabelinha. Não passa essa bola. Vai de novo De Jong pro Ney. Bola dividida. E vai ficar com os caras. Tercílio. Vai encarar ali. Não passa do Bissaca. É bola pro Manchester. Vamos meter contra-ataque. Esticada na moral pro Bruno Fernandes. São três contra dois. Esse é o momento. Esse é o pique. O Sancho passou. O Bruno tocou. Vai fazer. Vai fazer. Rolou pro Alba Meyang na trave. Bola desviada. Vai na trave. Não sobra pro Alba Meyang. Segue no ataque. Bola pro Locatelli. Meteu por cima. Rasga. Sérgio Ramos tenta. Varane. Tira de qualquer maneira. Ainda bola que ninguém é dono. Agora é o Neymar lançando o Sancho. Não pode perder. Não pode perder. Sancho. Goleiro não sai. Ele bate. O goleiro pega. Goleiro malandro, velho. Não saiu pra gente meter bola de cobertura. Bota aí com o Bruno Guimarães. Tentou esticar. Esticou errado. Vai acabar o jogo. A Juve não desiste. A Juve vem pra cima. De cabeça. Passou perto o Hugo Ponchim. Pinga o time inteiro. E vem o Manchester aí no ataque com o Neymar. Tocou pro De Jong. Vai acabar o jogo. E o United vai voltando às semifinais. Depois de muitas e muitas temporadas. Fim de papo. Com o gol do Alba Meyang. 2 a 0 no agregado. Estamos nas semifinais da Liga dos Campeões. O Shakhtar surpreendeu o Chelsea, mano. E ganharam aí nos gols feitos fora. Estão nas semifinais. O Atlético de Madrid para pelo Bayern de Munique. A gente avança sobre a Juve. E o Leicester atropela o Liverpool de novo em mais um jogo. Agora temos a resposta. Vamos ver se a gente consegue a contratação aí do Mané. De olho nele ia. Cara, 135 milhões. É praticamente o valor que a gente vendeu o Bruno Guimarães. O Bruno Fernandes. Caraca, mano. É muita grana, hein, velho. O Bayern de Munique está pedindo mais 26 milhões do que a gente ofereceu. E o Mané pedindo mais 1 milhão e 300 de salário. Um salário assombroso. Cara, velho, na moral. Sei não, hein. Quero que vocês comentem. O que a gente faz, mano? Deixe aí nos comentários para a gente ver se a gente contrata outro cara. Busca outro no mercado. Ou se a gente faz outra parada. Tem oferta para o Sancho. Mano do céu. Vamos vender. Sancho, Real Madrid, 101 milhões. Caraca, velho. A gente busca outro ponto à direita no mercado também. Vamos aceitar. Sancho vai, mano. Vai. Era reserva. 318 milhões. Oferta pelo Van de Bicke é ruim. Ele segue no time. Pode ser um meia atacante reserva. E oferta para o Lindelof. Cara, a gente já tinha vendido ele. De resto, não tem mais. Mano, 318 milhões. A gente pode. A gente tem cofres abertos aí para trazer o Mané. Mas eu acho que eles estão pedindo demais para um jogador que já está caindo em overall. E está com 29 anos. Tamo junto sempre. Comenta aí o que a gente faz. Mané é realidade. Aceitou a oferta. Mas está pedindo mais, né? De certa forma, está querendo vir. Mas ganhar mais, aí sei lá. Tamo junto e até a próxima.